E aí galera, mais um vídeo aqui do canal de Autentic Games e dessa vez aqui galera, nós jogamos hoje um minigame muito legal chamado Evolution Onde você começa como um mob do Minecraft e tem que ir matando seus oponentes para ir evoluindo e virando mobs um pouco mais fortes ou um pouco mais fracos E é bem legal porque vai criando uma disputa muito maneira, as vezes você tá como o Blaze e vai lutar com uma aranha e é muito legal Então fiquem com o vídeo, será que galera nós chegamos a 30 mil gosteis nesse vídeo família? Conto com vocês, se você dá hashtag FamiliarCraft, dá um tapão no gostei e bora pro vídeo, vai! Boa galera, vai começar aqui, nós somos no momento um Iron Golem, não aparece, mas ali no cantinho tem a cabecinha para saber que mob nós somos E cada mob, ele tem um poder, no caso do Iron Golem, ele dá um pulo galera, quando ele cai no chão Ai boa, matamos, matamos, foge outra gente que foge Ele dá um pulo que quando ele cai no chão, ele dá bastante dano né? Tem ninguém me seguindo? Partiu evoluir galera, já estamos evoluindo, será que muda alguma coisa? Não, só sai esse tantão de partícula aqui Olha, Iron Golem, viramos Blaze galera! Boa, nós tomamos dano pra água, tem disso, cada mob além de ter vantagens, eles também tem desvantagens Olha o cara evoluindo aqui, acha que vai evoluir? Aqui não rapaz, aqui, toma na sua cara Boa galera, matamos outro Pera aí, vamos tentar, deixa eu ver, ai tá vindo um Iron Golem aqui Meu Deus, tá vindo atrás de mim Vamos tacar, vamos dar a volta nele pra eu poder Olha, ele vai me pegar aqui ó Nossa, passamos Vamos evoluir galera Nossa, passou do meu lado Caraca, os Iron Golem tudo brigando Boa, evoluímos, passamos pro próximo mob Agora é a aranha Eu não sei se vocês viram pessoal, mas o Blaze Ele tava soltando fogo né? Ele tava soltando fogo E a aranha agora, ela joga teia né? Vamos esperar o cara sair daqui ó É um Blaze Já vamos pegar ele galera, já pega Toma, vai tomando, deixamos ele preso Cara, muito bom velho Vai, vamos virar outro mob Não tem ninguém vindo Boa, boa, boa Olha, a gente tá entre os primeiros hein Nossa, agora viramos Creeper O Creeper ele tem um, ele tem 4 de ataque e 28 de vida Eu não tinha reparado isso, mas cada monstro né? Em si ele tem um tipo de dano Pera aí, vamos matar isso daqui Vem, vem, vem Iron Golem Toma, toma explosão Ai caraca, tá chegando outro cara no Golem Nossa galera, vambora, vambora, vambora Vamos morrer nessa treta Nossa, um de vida Papiro do céu velho Um de vida, um de vida, um de vida Ai caraca, tem um aqui Ah mano Nossa, acho que até o cara recuperar O Creeper recuperar a vida inteira Vai ser tenso hein Nossa, já tem um maluco de slime já velho Se eu não me engano O slime é um dos últimos pessoal Me ajuda a focar o slime aqui cara Ô Creeper Você podia ter me ajudado ali a matar o slime né cara E a gente não deixava o cara evoluir Ó, vamos pegar o Iron Golem ali galera Nossa, não deu muito certo a minha explosão Pega aqui, toma Toma Bate, bate, bate Explode todo mundo aqui Ai meu Deus, meu Deus, me prenderam Vai chegando uma hora galera Que tipo assim, por mais que você evolui Digamos que o seu mob Ele fica inferior a outro sabe Por exemplo O Iron Golem, se eu não me engano Ih o cara abandonou O cara foi embora Se eu não me engano o Iron Golem Ele é o mais forte de todos né É o que tem mais vida e tudo mais Ah, e os outros vão tendo mais equipamentos O cara tá uma galinha já mano Eu ainda tô o Creeper Ah, peraí Todo mundo focando no Iron Golem Matamos, matamos galera É nosso Ih, matamos dois velho E vamos pro nosso cantinho da evolução Eita Ai caraca, o cara já tá no level 5 já De Creeper Hum Nossa, o slime ele toma 50% de dano de queda né Ah, o cara ganhou velho Nossa, na hora que a gente virou um slime O cara ganhou Não, pera Pera galera Vamos mais uma Agora mano Agora nosso objetivo é ganhar o jogo velho Pô galera Pronto Agora nós vamos utilizar uma estratégia diferente cara Nós vamos atrasar quem estiver em primeiro mano Vai ser basicamente isso Toma filha da mãe Tá achando que aguenta aqui Ai caraca Não, ele aguenta sim Ele aguentou Ele aguentou muito Nossa estratégia pessoal Vai ser tipo Ver quem tá na frente Nós vamos caçar ele pra atrapalhar Por exemplo, ó O zombie não sei o que das quantas ali Ele já evoluiu Já virou alguma Já virou um É o blaze né Caraca, caraca Toma Toma O cara pulou na hora mano Ah mano O tenso dessas brigas assim Quando juntam vários arongolems velho É que você não sabe de onde você vai apanhando né Você vai apanhando de todas as direções possíveis O que é aqui dentro? Ah, o cara evoluiu bem ali no cantinho vai Filha do mamãe Ó, já vai sair tomando uma pisada na cara Toma Ah, erramos galera O cara já virou uma aranha Vem, vem, vem Quer vir aranha? Ó Já era Caraca, o cara Morre filha Como? Como? O cara me matou velho Ah não Não deixa evoluir Não deixa Boa aí no golin E você também Se evoluir né amigão Só que não né Já vai tomando Boa, matamos um galera Vamos pro cantinho aqui Ninguém vindo, ninguém vindo Ah não Ó Sempre tem um pra atrasar galera Toma Ai morre cara Matamos, matamos, matamos Ah velho Deixa eu evoluir cara Nossa O problema é que quando você Tá evoluindo Meio que você fica Invulnerável né Você tem que ficar tipo parado Sem fazer nada Só esperando o seu bonequinho evoluir Aí caraca Vamos na aranha aqui ó Aranha já tá Um nível mais forte Olha lá O Blaze Você foca aranha Mano Ele vai ganhar É cara Boa galera Ah mano O problema é que A gente tá no Iron Gola É até agora velho Não, não, não Pera, pera, pera Pega aqui Nossa Virou Aqui virou O central da evolução né Todo mundo aqui no cantinho Aí matamos um Matamos um Toma Blaze Matamos outro Caraca Três kills seguidas mano Agora precisa evoluir Todo mundo focou aqui no canto Pera, vai Foge, foge Eu tenho que Deixa eu evoluir Na minha Quietinho aqui Aqui no cantinho Ah Finalmente galera Depois de tipo Uma hora Conseguimos virar Um Blaze né Ok, ok Bora Agora a gente vai caçar Quem tá em primeiro né Acho que o pessoal Já tá no Creeper já né Vamos procurar um Creeper Por aqui Não tem Creeper A gente pega aranha Inteligente é essa aranha aqui Que ela se prendeu Na própria teia Ai, ai Morre carinha Matamos, matamos Boa, boa Pro cantinho aqui da evolução Partiu virar Uma aranha agora Cara A gente atrapalhou o carinha De seguir a vida dele Pra seguir o nosso Vai, vai, vai Ah, uma coisa que eu não mostrei Pra vocês pessoal É que quando A pessoa tá evoluindo Ela vira um ovinho No chão, sabe Tipo Como se ela fosse Nascer de volta Sabe É bem engraçado Ali ó Não, não deixa evoluir não Ah, evoluiu Cara Olha lá Ele virou um ovo Meio que ele tá no casu Só não Só espera ele sair Galera Vamos ficar só na escondidinha Aqui ó Já toma Prendemos Ai, eu me prendi na minha teia Calma O cara ficou preso também Ai, ai, ai Pera Não adianta amigão Já era velho Ai, ai Já era nada Já era se eu continuar Seguindo aqui Porque eu mesmo Não tô conseguindo Prender os outros Vai, vai, vai Sai aranha Vem cá Corre galera Corre, corre O cara aqui Prende Prendemos Prendemos Nossa, taquei várias teias Briga de aranha Boa Entrei, entrei Dentro da casinha aqui Evolui, evolui Calma Tá vindo um cara ali do lado Não Boa Agora Se eu não me engano Agora nós somos Creeper Olha, ninguém passou de Creeper Pessoal A maioria Tá todo mundo em Creeper ainda Então vamos atacar Alguém que é Creeper Vamos fazer briga de Creeper Aqui ó O cara saindo aqui Olha lá Briga de Creeper Toma Ó Já tomou a primeira porrada Segunda Ah, mano Chegou Olha aqui Quanto Creeper Velho Por que que vocês decidem me focar Tem um milhão de Creepers ali O cara vai e chega em mim Ó Eu e o cara esperando a aranha sair ali Ó Já tomou Vai, vai, vai Pegar a aranha Vai aranha Morre Aí quase Matamos, matamos, matamos Agora mata o Creeper Senão a gente Senão a gente Senão a gente não vai conseguir fugir daqui Na real, na real Vambora, 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 vambora Deixa que os Creepers se entendam ali, galera Ai, não dá pra entrar dentro da casa Deu, 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 deu Filha da mãe Sai daqui Sai daqui Deixa eu evoluir em paz Vai, bate, bate, bate Eu tô com... Meio de vida Meio de vida Vai, 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 vai Caraca, galera Chegamos no... Na última partida A gente chegou no slime, né Mas não conseguimos Passar dele Boa Aqui, ó Slime Toma, slime Ai, caraca Nossa, mano Ah, velho Como assim o cara dá muito dano, velho Eu tomei um tapa do cara E já quase morri Peraí que ele tá ali no canto evoluindo Ah, Creeper é safado, né Danadinho você, hein, senhor Creeper Peraí Não vou nem comentar Ah Peraí, peraí Tem um cara aqui Não, tem um líquido Apenas Aí, boa Nossa Eu não entendi muito bem O que o slime faz Mas se o Creeper Amigo Dá licença, cara Ai, pai É complicado, galera É complicado às vezes, mano Você... Cadê? Cadê todo mundo? Já tem um cara Já tem gente Galinha já Acho que o próximo Depois de slime Que a gente vira galinha Peraí, ó Tem gente dentro da casinha aqui Tretando Vamos esperar Batamos, matamos Pega outra aqui também Boa Tem que usar essa estratégia Deixa os caras brigando E depois chega e mata Ah, o cara ganhou o jogo, velho Ok, né Perdemos Mas, galera Bom, esse daqui é o minigame Evolution, né Eu achei ele muito legal, cara O problema é que às vezes, mano Você é focado demais e acaba morrendo Mas se vocês quiserem jogar O IP tá na descrição E aí, se tiverem gostado Deixa um joinha no vídeo E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto